Fala pessoal, estamos de volta depois de um apagão aqui, realmente tivemos um problema técnico que abalou nossas duas últimas lutas, abrimos de volta uma nova transmissão, um novo link, então já pega esse link, divulga pro pessoal aí, fala que estamos de volta, a transmissão quando é muito longa, corre esses riscos, mas estamos de volta e agora vamos ficar, não vai mais cair e já está sendo preparada a 14ª luta, Stanley contra Sebastião Rocha, mais uma luta de K1 Amador, e eu já vou passar a palavra para o nosso anúncio. Senhoras e senhores, tem duelo internacional, cadê o grito da galera? Décima quarta luta deste grande evento, Real 13 Fight 4, vamos agora para esta luta de K1, categoria 75 quilos, no meu, Corner Azul, pesou 75 quilos, ele que é da equipe Sapo Team, 26 anos, da cidade de São Paulo, representando o Brasil, ele é Sebastião Rocha, e no meu, Corner Vermelho, pesou 75 quilos, representando a equipe FTT, 33 anos de idade, ele que é natural do Haiti, ele é Stanley Krapeli, esta luta tem previsão de 3 rounds de 2 minutos, árbitro central, Eduardo Mello. E já está rolando um lutão internacional aqui agora. Agora estamos de volta, temos Sebastião Rocha, do Corner Azul, da Sapo Team, 26 anos, no Corner Azul, contra Stanley Kratelier, Corner Vermelho, da FTT. O Stanley é do Haiti, luta internacional, o Eduardo Mello mediando combate, temos agora o Brasileiro no Corner Azul, o Haitiano no Corner Vermelho. Então, vamos deixar bem claro aqui para a galera que a gente teve problemas com o link de internet, caiu, foi o sufoco, perdemos a transmissão de um lutão, né? Duas lutas, né? Duas lutas muito boas, mas conseguimos, né? Então, estamos de volta e o bicho está pegando de novo. Nesse meio tempo, o Jadson venceu o André por decisão, e na luta do Cleiton contra o Cecílio, uma lutaça. O Cleiton nocauteou. O Cleiton nocauteou. O Cleiton nocauteou. Dois nocauteou. Dois nocauteou. Dois nocauteou. Dois nocauteou. Exatamente, o Cleiton nocauteou o Cecílio no segundo round. E agora, vamos à décima quarta luta. Todo mundo acompanhando, todo mundo assistindo. Opa! Essa desequilibrada, rapaz. Tira o pé de apoio, não tem o que fazer. Dez segundos para acabar o combate. O primeiro round desse combate. Stanley estudando bastante o Sebastião, mas o Sebastião entrou bastante com golpes mais pesados para cima do Stanley. Primeiro round. Mas a gente vai ter que... Marquinhos. Brasilite. Bom, como somos imparciais, comentaristas, é nada. Somos brasileiros mesmo. Brasileiros nunca desistem, né? Exatamente. Não é brincadeira. Lutão. Lutão mesmo. Mais um lutão, né? No evento. O pessoal que formou o card, né? Mandou muito bem. As lutas todas muito equilibradas. Isso. Então, vamos ver o que vai dar aí nesse segundo round. E se tiver terceiro. Exatamente. Vamos para o segundo round. O brasileiro, Sebastião. Ele fez golpes, aplicou golpes muito contundentes. Desequilibrou o Stanley algumas vezes. E agora, começando o segundo round. Os dois já foram para cima. Parou. Eita, que o árbitro teve que se enfiar no meio ali, que os caras não querem saber de nada não. Eles querem porrada. Que é isso, Fabinho? Os caras fecham o olho e saem para o ventilador? É isso mesmo? Ah, abriu a... Ligou o motorzinho de soco. Ligou o motor de soco. Foi os dois ali, sobrou até para o Edu, rapaz. Bela parada que deu ali agora o brasileiro, Sebastião Rocha. Tentou desequilibrar mais uma vez o Stanley. Segunda vez que ele tenta essa desestabilização na base aí, no pé de apoio. Muita esquiva. Muito golpe forte. Na hora que entrar alguma coisa aí, acaba a luta. Golpe forte agora do Stanley. Um chute rodado. Tentativa de um chute rodado. O Sebastião achou o caminho naquele pé de apoio ali, hein? Na hora que ele conseguir destabilizar e golpear ao mesmo tempo, ele consegue algo bom ali. Bom, acho que está faltando um pouquinho de finta, né? Eles estão telegrafando muitos golpes. Por isso que eles estão conseguindo esquivrar. Então, a hora que começarem a fintar mais, né? Dar uma... Acho que aí é capaz de conectar um golpe. E do jeito que eles estão soltando o braço, se entrar um, acho que o bicho pega. Dez segundos para acabar o segundo round. Não acabou não, não acabou. Agora acabou. Essa já virou clássica aqui, né? Essa aqui acabou. Mas não acabou. São lutas amadoras, né, então? Verdade. E pode virar seu bordão aí, né? Bordão novo aí, quem sabe? Tudo novo para a gente, né, Marquinhos? Até problemas de internet a gente teve, né? Mas eu gosto desse pessoal que está assistindo, que o pessoal está empolgado, quer a luta, mas entende também que problema pode acontecer. Ainda mais a gente sabendo como é a internet, né, aqui no nosso estado, no Brasil, né? A internet aqui, o link nunca é confiável. Mas estamos de volta. Espero que agora, definitivamente... E vamos para o terceiro round. Sebastião ali, estudando, mandou o primeiro golpe, o Stanley já... O Stanley está ligando o ventilador, cara. Mais uma vez, o Sebastião tentou aquele pé de apoio ali do Stanley. O Stanley faz uma base muito pesada no pé da frente. Ele toma um totózinho ali, ele já desequilibra completamente. Olha lá, entrou a mão, hein, do Stanley. Desequilibrou, Sebastião. Rapaz, é trator para todo lado. É chumbo trocado literalmente, né? Matinhos, a torcida está no nível que eu não estou me escutando. Está até difícil de a gente conversar aqui, né, Tom? Está sensacional. E naquela enroscada? Naquela enroscada que os dois deram ali, acabou sobrando para o copinho do Sebastião ali, hein? Não acabou não, hein? Vamos partir para a porrada que não acabou. Eles estão se estudando agora um pouco. Deixa que eu bato, não bate você. Agora foi. Desequilibrou o Stanley, mas é todo mundo batendo em todo mundo aqui, Marquinhos. Olha lá, desequilibrou mais uma vez. Tom, eu acho que você matou a charada no que você falou da base. A base muito plantada. Ele jogou no corpo para frente. Então, se desequilibra toda hora mesmo, né? É, o Stanley está com a base na frente muito pesada no chão. Toda vez que ele toma um topozinho ali, olha lá, ele desequilibrou muito fácil. E ataca, né? E ataca já meio... É. O golpe já entra sem equilíbrio nenhum. Caraca, a gente está parecendo que manja muito disso falando, né? Não acabou? Agora acabou. Agora acabou. Tem gente que manja, mas tem gente em canal famoso aí que manja muito menos e fala com propriedade. Parece que lutou a vida inteira, né? Verdade, né? Ah, eu... Pra mim é uma grande brincadeira a gente fazer a coisa séria, sabe? Fazemos o que gostamos, né, Marquinhos? Isso é o que importa, né? A gente está se divertindo aqui mais do que qualquer outra coisa. E quem leva essa luta? Essa guerra? Boa pergunta. Boa pergunta. Mas eu acho que vai dar prazer. Será? Acho que o Sebastião conseguiu conectar um pouco mais. Como a gente falou, o Stanley estava muito desequilibrado. Essa base do haitiano estava muito plantada. O haitiano, que treina na FTT. O haitiano porque não é seu lado, né? Ah, seu lado? Porque deve estar aqui há muito tempo já. É, mas deve falar uns palavras em português aí que eu não estou nem sabendo. E vamos para o resultado oficial? Segue aí. Anderson Almeida é com você. Senhoras e senhores, este evento é um oferecimento de santa garrafa. Resultado oficial deste combate na categoria 75 quilos. Por decisão unânime, o grande vencedor deste combate é o atleta do córner azul. E deu Brasil, Marquinhos. Sebastião Rocha, da Saputinho, vencedor deste combate dessa guerra internacional que rolou aqui agora. Literalmente uma guerra. Os dois foram indo para cima o tempo inteiro, né? Acertaram poucos copos. Isso é fato. Mas que eles não pararam um minuto, não pararam. Mais um espetáculo. Sensacional, ó. Só teve lutão hoje aqui. Sensacional. E a torcida dando um show à parte, né? Não, Marquinhos, eu falei aqui durante a luta. Eu não estou me ouvindo. Sabe quando a gente fala, mas não se ouve? Exatamente. E agora você imagina a dificuldade que está para eu te ouvir, então. Eu te ouvir. A nossa conversa está uma conversa de bêbado já. Porque eu falo torcendo que você vai me ouvir, você responde torcendo para ser o que eu perguntei. Exatamente, vem por aí.